O cara tem uma noção, tem que ter uma noção do compoérico, nicho, né? A gente não sabe também, a verdade é como... Existe alguma coisa específica que toca, por exemplo? Agora, sem saber, sei lá, quando a gente vai tocar em outros lugares, ou falando pela internet, a galera pensa que o Iraque veio do tempo, do sistema ambiental. O Iraque é o outro... É, eu vou louco quantas vezes, vamos contar nos dedos e tal. O meu nome é São Paulo, eu tinha lá perguntado como é o movimento. O movimento. É tipo, é meio nítico, assim. Faz, não, é que nem. Tem um movimento, né? É, é, é. A gente se junta, deixa a cara. A gente tá fazendo projetos, é isso. Tem até, mano, uma é em Túlio, outra é Túlio e Grilo, outra é só aí e Grilo. Meio assim, mas se bem que, assim, também, esses avanços são desse modo fora do Brasil também. O cara tem 10 mil projetos com, simplesmente, tem uma banda com 10, aí um faz com outra coisa. É bem comum também. Porque não tem esse texto de banda. Não há banda, não há tratamento, não há comenta. Não tem essa ideia de... Não tem a cultura do cara, tirar a foto da banda, fazer uma revista com o CP. Não tem. Não tem a cultura, 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 não tem a cultura. E não é só o cara de tecnologia, não. Não é a cultura, não tem a cultura. Isso também, só a cultura. Metade, só o tal, só o saco, só a cultura. Eu sou a cultura, não é? Isso vem dessa parte do dia anterior. Sabe esse negócio que eu comecei a falar? Computer Music é um nome que... E... E...